O que? Ô, Xuxa, eu vou segurar o seu pão. É que é ali, tá ligado? Nossa, aqui vai ter sua tapioca que você vai gostar. Frango, bacon, catupiry. Tudo. O que você quiser. É aquela que ele te monta? Você vai falar pra ele, eles vão fazer. Véi, loja de suplemento, o que é isso? Me segue que você vai ver. Meu Deus, tô assustada. Valeu. Obrigada. Me espere que você vai ver. Você vai ver o melhor lugar de tapioca. Vem aí, Xuxa, que beleza? Tranquilo. Não é possível. Ele falou que eu ia comer tapioca. Só tem o Whey, pô. Onde que tem tapioca? Maiara, pararam de fazer tapioca. No começo do ano, olha. E tem o quê? Tudo bom? Tem um açaí aqui bom. Que eles fazem com o Whey. Eu quero frango. Tem frango. Cadê o cardápio? Aqui. Vem se você quer alguma coisa, senão a gente vai em outra. Será que ele ia tapioca? Não, não tem mais. Tem omelete. Tem wrap. Hambúrguer. Eu vou mostrar o que eu quero. Aqui, ó. Beijo. Tô mostrando. Bora, vamos. Juta aí. Tchau. Tchau.